Nesta terça-feira, trinta e um de agosto, a caravana do povo chegou a Caicó. O povo foi às ruas e a cidade vermelhou. Todos foram dar o seu apoio à Guerreira. Caicó também quer Vilma e Hugo no Senado e Iberê governador do Estado. E o que mais se ouvia nas ruas era o grito. Vai Guerreira, mostra o seu valor. Aonde você for, eu vou.